I've never felt this way before Nananana Olá, galerinha! Meu nome é Lucas Coitinho e esse é mais um vídeo do meu canal Hoje a gente vai ter um re-action da maravilhosa Avril Lavigne Ela dorme no formol, né? Nunca envelhece E, como eu falei, é uma artista maravilhosa que sempre tem um hino aí diferente pra gente estar ouvindo Então hoje a gente vai ouvir, vai fazer o re-action da música I feel in love with the devil Só um momentinho, vamos repetir, né? I feel in love with the devil Eu não sou muito bom no inglês, nota-se, né? Então, enfim, vamos fazer esse re-action e ver o que vocês vão achar aí desse clipe Música 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 Parece que ela tá de luto, né? Tipo, viúva E está indo pra um lugar que a gente não sabia ainda onde É, ela tá num caixão aqui Tem flores brancas E ao mesmo tempo ela tá de luto, eu acho que é o fim I fell in love with the devil I fell e eu sinto Eu sinto o seu amor No inferno? Devil ou inferno? Deixa eu ver o que é devil É, gente, que não tem cursinho de inglês aí, né? Tem que ser assim Gente, diabo Aqui é tudo assim, a gente mostra tudo, vai vendo tudo Então, a tradução é Eu me apaixonei pelo diabo Eu achei que era, eu senti Pra mim é I feel in love Seria eu sinto Eu sinto amor Nada, não é mesmo, né? Então, eu me apaixonei pelo diabo Ó, gente, que mulher linda puta Que dorinho Acredito, sério, ela tá muito linda Muito maravilhosa, né? Tem uma espinha aqui, ó Deu pra perceber que ela tá com uma espinha Um carocinho aqui na testa Que roupa mais linda, né? E aí Que roupa mais linda, né? Que roupa mais linda, né? Que roupa mais linda Tem uma espinha aqui com um Então, você vai ficar com uma espinha E aí 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 Tá de parabéns, Évora Lavina e apaixonada pelo diabo. Será que ela viu o Lúcifer como a gente e se apaixonou também? Então, fica a dúvida, né? Maravilhoso o clipe, figurino perfeito. A música tá linda, o cenário incrível. Agora eu vou aprendendo a pesquisar mais sobre a música pra entender o resto da letra, né? Toda satanista ali, a Évora Lavina, fez uma música muito linda que falava de Deus, né? Agora ela se apaixonou pelo diabo. Eu não tô entendendo essas fases da Évora Lavina, mas... Enfim, tá maravilhoso, adorei o trabalho. Eu peço que a todos que gostam do vídeo, gostaram do vídeo, amo essa mulher como eu, se inscrevam, compartilhem e ativem as notificações aí, curtam, comentem aí embaixo. E é isso que me ajudem aí a crescer cada vez mais este canal. Então, muito obrigado a todos que estão assistindo. Eu peço que se inscrevam, curtam, compartilhem e deixem aí o seu comentário aqui embaixo pra gente conversar, tirar novas conclusões do clipe. Quem percebeu alguma coisa que eu não percebi no clipe, também mostra abaixo e mandem aí indicações de reaction, de clipes que eu posso estar fazendo reação e sugestões de pautas aí, de séries, de outras coisas que eu possa estar acrescentando aí no canal. Então, muito obrigado, curtam, compartilhem e se inscrevam. Obrigado, gente. Beijão. Obrigado, gente.